Marcelo Pinheiro Ferreira está perguntando Lembra dele, ele também fez o Amor é Nosso Disputava a Miriam Rios com o Fábio Júnior É isso Porra, bicho E aí, quem levou? Você ou o Fábio Júnior? Porra, eu falei agora Tu beijou a Miriam Rios, cara? Não, brother, deixa eu te falar A Miriam Rios era casada com o Roberto Carlos Porra Eu disputava com o Fábio Júnior Porra, que já estava ganhando uma fortuna com o Martins Aí um dia eu subi lá no Mário Lúcio Vai lá na TV Globo Falei assim Vem cá, vocês querem me fuder? Quero que eu dispute uma mulher com o Roberto Carlos E o Fábio Júnior ganhando essa merda que eu estou ganhando aqui Porra, tu contacionou E não me deram a merda Tu contacionou com a Miriam Rios, cara? É, muito E tu era pá romântico dela também? Era E tu dava uns beijotec ou tu dava uns beijões dela? Não, eu não beijava não Porque ela já estava namorando o Roberto Para não causar o meu rei Ele estava beijado Como é que é o negócio? Ah é, parece que ele não gostava, né? Não, ela já estava namorando Mas é sério? Mary, Mary Porra, por favor, vê a saideira Saideira, Mary Ele acabou com o estoque ali O rei não deixava... Isso é verdade ou ela... Não, não Ela estava namorando E aí? Ela não podia ter sido de beijo? Não, tinha Mas... Mas... Parece que ele não gostava, né? Não gostava Tinha alguma coisa assim Mas não interferia muito, não Sei lá Enfim Não me meti nisso, não Do rei eu não falo nada Deixa quieto Rei é rei Não, velho Estou bem assigurado O rei eu não falo nada 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 O rei eu não falo nada